Olá, é com muito prazer que estamos na sua companhia para 30 minutos de muita informação. Já sabe, nós somos o programa mais inclusivo do país. Veja algumas notícias que vão compor esta edição. Jornalista da TV Surdo fala do impacto da exclusão da pessoa com deficiência no acesso à informação e defende com sucesso a sua dissertação de licenciatura em jornalismo. Longas filas e lentidão no atendimento preocupam pacientes nos hospitais da Matola. Conheça o impacto do programa da TV Surdo para a comunidade da pessoa com deficiência em Moçambique. Acompanhe estas e outras notícias neste programa. Começamos hoje com dois verdadeiros exemplos de superação. Histórias que comovem e inspiram. Uma delas envolve um colaborador da TV Surdo. Rafael Bata, assistente da advocacia e saúde da TV Surdo, defendeu com sucesso a sua dissertação de licenciatura em jornalismo. Não são raras as vezes em que se podem ver nas ruas da cidade de Maputo pessoas com deficiência pedindo esmola. Muitas sob o protesto de que nada podem fazer devido a sua condição física. Desde cedo, Rafael Bata negou esta tendência e lutou pelas possibilidades. Na minha conversa primeira que eu tive com ele, ele disse, olha pastor, a única coisa que eu não quero é um dia vir a pedir esmola. Então eu quero trabalhar para dar esmola, não para pedir esmola. E ele, nessa altura, com a opinião, ele foi fazer o exame da sétima classe como externo. E depois foi fazer o exame da décima classe como externo. E depois foi fazer o exame da décima segunda classe como externo. E entrou na escola de jornalismo. Hoje está a sair como licenciado. O Bata não é uma pessoa que se coloca como uma pessoa que mostra ter deficiência. Ele é diferente. Ele compete com pessoas que não têm deficiência. Até porque, até certo ponto, acaba superando algumas pessoas que não têm uma deficiência. Ele faz um esforço muito acelerado, tanto nos estudos, tanto na leitura, até porque acaba ajudando pessoas que não têm nenhuma deficiência. Rafael Bata é o primeiro estudante cego da Escola Superior de Jornalismo. Desde o primeiro ano até defender a sua monografia, ele revela ter ultrapassado por muitas dificuldades. Foi um desafio porque, a partir dos docentes, colegas, trabalhadores da escola, nunca antes haviam trabalhado ou estado com pessoas com deficiência visual. No primeiro ano, não foi assim tão fácil. Para a adaptação, mesmo para os colegas, para mim também, não é? Como estudante, a forma como nós fazíamos os trabalhos, tinha que ter os colegas para poderem ajudar na biblioteca e outros cantos. Foi um desafio, de fato. A defesa bem-sucedida da monografia é o culminar de uma longa caminhada marcada por um espírito de inconformismo, tal como lembram os colegas de Rafael Bata. Foi muito desafiador ter o Rafael Bata como colega, porque não é fácil. Primeiro porque muitas pessoas que sofrem de deficiência vêem-se primeiro fruscadas com o nosso sistema, em primeiro lugar, que não há acesso, apesar de haver políticas públicas, mas que elas não, de forma concreta, parecem irreais. Elas existem, mas parecem irreais, mas também porque as próprias pessoas que sofrem de deficiência, muitas vezes, sentem-se um pouco excluídas. Ele mostrou que sabia o que vinha a fazer. Através do jornalismo, Bata pretende defender os direitos das pessoas com deficiência. Através, tanto da rádio, tanto da TV Surdo, vamos falar, temos plataformas, e através das associações, nós vamos falar, mais ou menos, aquilo que é necessário para que as famílias, neste caso, que ainda aprendem estas pessoas que possam fazer alguma coisa, possam deixá-las, ou deixá-las estas pessoas a trabalhar, a estudar, porque elas merecem, elas têm direito de o fazer. Tal como Rafael Bata, Iris Filomena é contra a mendicidade da pessoa com deficiência. Ela formou-se em desenho gráfico e já fez planos para 2019. Penso em continuar a estudar ou, primeiro, em procurar um emprego. Se receber um diploma no dia da graduação é tarefa fácil e agradável, o mesmo não se pode dizer dos anos de formação académica. Os professores e colegas não tinham conhecimento de como lidar com a pessoa surda. Tivemos dificuldade porque não conseguia ouvir a Iris a falar. Às vezes, para ela também me entender era um pouco difícil, não tinha costume de ir. Para falar com ela, tinha que cuidar nos olhos dela para nos entendermos. Mas, ao longo do tempo, esses anos, começamos a entender a situação dela e tivemos a possibilidade de aprender como se comunicar com ela. Foi preciso desenvolver uma estratégia de comunicação específica com a Iris. Em que ela, basicamente, quando tínhamos de passar a informação, ela tinha de fazer o esforço de focar-se nos meus gestos enquanto professor e, sobretudo, perceber a minha oratória. Portanto, perceber como eu falo. Seja por que dificuldades tiverem passado, registados ficam estes verdadeiros exemplos de superação. Parabéns aos dois. A deficiência não deve ser vista como impedimento. As longas filas e a lentidão no atendimento deixam a gastar dos pacientes nos hospitais da Matola. A situação é mais crítica quando se trata de atender crianças e mulheres grávidas. O atendimento nas unidades sanitárias continua a preocupar os utentes da cidade da Matola. As longas e demoradas filas são as maiores inquietações nesta urbe. que são as sete horas. Mas, até esse momento, a minha mulher ainda não está ocupada por atender ela. Hemos escutado muitos reclamarem da amorosidade do hospital. Os serviços de urgência são mais procurados, tal como explica a médica Bela Manique. Nós agora iniciamos as nossas consultas um bocado mais cedo. Antes, as consultas iniciavam às sete e meia, mas decidimos abrir uma brecha e começamos as nossas consultas às seis e meia, que é para poder darmos vazão à maior parte dos nossos pacientes. e para aqueles clínicos que, depois de uma certa hora, ficam sem doentes, são esses mesmos que depois vão àquelas longas filas e vão diminuindo o número de pacientes apoiando os outros colegas. As triagens de adultos, triagens de pediatria, o banco de socorros, o laboratório e a farmácia. Os utentes apelam a uma maior celeridade dos profissionais de saúde, sobretudo no atendimento a crianças e mulheres grávidas. Eles têm que ser rápidos, ter respeito com as pessoas, não fazer brincadeira, eles entenderam bem as pessoas, não fazer pessoas de morar aqui com a criança, com esses muito, muitos que já têm grávidas aqui. Há outras irmãs aqui no hospital que estão a reclamar porque o atendimento foi muito moroso. Dado em conta isso, agradecia que o hospital tivesse um pouquinho mais de atenção, principalmente com as mulheres grávidas, algumas com tensão, acabam morrendo de fome, acabam caindo. Então o atendimento poderia ser um pouco mais rápido, mais atencioso para mulheres grávidas e doentes. Essas mamães que têm grávidas assim, estão a dormir, chegaram de manhã, não... Até essas horas aqui não conseguiram. Até essa hora de manhã não comeram nada, mas até essas horas estão a dormir de forma como estão a ver aqui. A médica Bela Manique reconhece as enchentes nas unidades sanitárias e explica os motivos. Todos os pacientes que vêm da unidade sanitária precisam de chegar ao laboratório e à farmácia. É diferente. Há pacientes que vêm só para um sítio específico, não precisam ir lá, não precisam, tratam do seu assunto naquele gabinete e conseguem terminar. Mas todos os utentes que usam todos os outros serviços vão todos terminar na farmácia ou no laboratório. Então, a demanda é maior para o número do pessoal existente para atender. Isso acaba criando essas filhas enormes que temos na farmácia, porque temos também as prioridades, tem pacientes, como sabemos, os idosos, as crianças, mais que vêm acompanhadas de bebês, são pessoas que têm prioridade. Então, de uma certa forma, isso também acaba congestionando, porque nem sempre as pessoas dão prioridade a esses doentes. pessoas com deficiência dizem-se excluídas dos serviços públicos básicos com destaque para a educação. Em causa, está o fato de apenas 10% do total dos alunos do Sistema Nacional de Ensino serem com deficiência. Comunidades de pessoas com deficiência continuam a denunciar focos de exclusão social em Moçambique. A educação continua a ser a área mais preocupante. Somente 10% da população com deficiência de Moçambique com idade escutada tem acesso à educação. Portanto, nós colocamos a educação como prioridade número 1. Acreditamos que uma vez educadas essas pessoas, elas poderão ser capacitadas para desenvolver habilidades. Para combater este problema, um grupo de jovens reuniu-se e marchou ostentando dísticos de apelo à inclusão da pessoa com deficiência nas várias esferas da sociedade. A marcha foi muito positiva. Estiveram cá todos que era para concializarmos as pessoas da necessidade de inclusão das pessoas com deficiência. Estes jovens acreditam que eventos como este podem ajudar a conciencializar a sociedade sobre a necessidade de se divulgar e proteger os direitos da pessoa com deficiência. Podia-se fazer mais palestras e mais para se dar a conhecer as pessoas aquilo que são os direitos das pessoas com deficiência. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, existem em Moçambique mais de 475 mil pessoas com deficiência. Com esta matéria, vamos fazer uma brevíssima pausa. Se você gosta de desporto, o segundo bloco é para si. Por isso, não saia daí. Voltamos já. Quer saber como assistir a TV Surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique e poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, uma vez mais. Estamos de volta ao programa da TV Surdo. Na primeira parte do nosso programa trouxemos histórias de dois jovens que ultrapassaram os limites do preconceito e realizaram seus sonhos. Apresentamos também a preocupação dos pacientes dos hospitais da Matola em ver os serviços de saúde mais céleres naquele município. Agora, vamos ao desporto. A Federação Moçambicana de Futebol decretou em 2016 que todos os clubes do Moçambola devem ter escalões de formação, mas nem todos cumprem. Alguns clubes alegam a crise em que o país vive como sendo a causa, mas, mesmo assim, não vão escapar a sanção, segundo a Federação Moçambicana de Futebol. A Federação Moçambicana de Futebol decretou em 2016 que todos os clubes que militam no Moçambola e na segunda divisão de hora devem ter camadas de formação, desniciados aos júniores, mas poucos clubes têm implementado este decreto, alegado à crise financeira que o país vive. Todos os projetos que estavam traçados para a formação dos jogadores ficam parados e, neste momento, não podemos avançar porque não temos condições financeiras para podermos abraçar o projeto, mas o projeto está lá, o projeto já foi falado que devia ter começado, mas nesta situação não há nenhum clube e, além dos clubes que, talvez, gozam dos patrocinadores do Estado e das empresas do Estado, mas para esses clubes que não têm grandes patrocinadores é muito difícil para poder avançar com a formação dos jogadores porque não há condições. Os clubes ferroviário do Maputo e Desportivo Dinacala partilham como conseguem manter os calões de formação na sua agenda. Foram os miúdos a recriarem neste período de férias. Este é o primeiro aspecto, como responsabilidade social do clube e, a partir desta intenção, também fazemos a captação de talentos. Daqui são selecionados os melhores. No fim do dia são todos melhores, mas nós selecionamos os melhores dos melhores no universo de 75 a 100 crianças que entram para um projeto com um projeto de formação de atleta. Nós temos camadas de formação de júniores que estão a competir no recreativo distrital porque não há equipas de formação idênticas dentro da casa. Então, como existem equipas de recreativo, nós estamos a competir no campeonato recreativo. Mais do que cumprir uma obrigação da Federação Moçambicana de Futebol. A formação de jogadores ajuda os clubes na contenção de custos. A liga era aquela liga que contratava tantos jogadores. aquela liga que ia buscar de jogadores não tinha nenhum na formação. Hoje temos jogadores que partem dos escalões de formação e de iniciação e esses jogadores já jogam na equipe sénior à vontade e sem que a liga tenham que ir comprar jogadores. Abdulão Dilan, técnico da Federação Moçambicana de Futebol, garante que os clubes que não cumprirem este disposto serão finalizados. Há clubes, portanto, que não estão a cumprir com esses critérios. Eu tenho a máxima certeza que mais dia menos dia esses clubes serão sancionados. E quando forem sancionados é que vão puxar pela cabeça e vão chegar à conclusão que deveriam ter começado há mais tempo a precaverem-se, portanto, com aspectos relacionados com a formação. Ainda no desporto, o Comitê Paralímpico de Moçambique capacitou seus delegados provinciais em matérias de desporto paralímpico em África. O treinamento decorreu em Maputo e visa melhorar a qualidade do desporto adaptado praticado no país. Mais de 20 representantes provinciais do Comitê Paralímpico de Moçambique foram capacitados em matérias de desporto adaptado em África. Os participantes esperam que o treinamento que durou três dias ajuda a dinamizar o desporto adaptado no país. De certa forma vai galvanizar aquilo que são os conhecimentos para uma ação mais proativa por forma que possamos continuamente trazer a dinâmica do desporto para as pessoas com deficiência na província de Gaza. Esta é uma oportunidade ímpar de trocarmos impressões com as outras províncias e até com os organismos internacionais que estão representados aqui neste seminário por forma que possamos de certa forma trazer aquilo que são ferramentas digamos importantes que podemos depois replicar na nossa província. O selecionador nacional do desporto paraolímpico Fakir Narciso espera que a capacitação ajude a melhorar a condução dos atletas paraolímpicos sobretudo em competições internacionais. É uma boa iniciativa de tudo que estamos a falar aqui enquanto que nós não tivermos dirigentes dirigentes que precisam de fogo de trabalhar na área paralímpica que se preocupe dirigentes que devem se preocupar por criação de condições para os atletas ou para os esportistas essa capacitação pode não resultar a nenhum efeito. Alguns pacotes estão a aumentar os nossos conhecimentos e eu penso que durante a semana poderíamos termos melhores conhecimentos para podermos transmitir à nossa província de TED. O facilitador do treinamento José Rodrigo chama a atenção para a necessidade de adaptar os conhecimentos adquiridos neste evento a realidade moçambicana. Eu acredito que qualquer coisa que eu possa transmitir qualquer exemplo que eu possa dar qualquer experiência que eu possa compartilhar com os colegas de Moçambique vai ser positivo vai ser porque vão ter a capacidade eu acredito de pegar analisar e adaptar a sua realidade aqui. Eu não pretendo como secretário-geral que façam exatamente como se faz por exemplo em Cabo Verde não um exemplo o movimento paralímpico em Cabo Verde por exemplo é um movimento de sucesso um movimento que já teve resultados muito bons só para te dar uma ideia nas últimas três galas não essa sino desde 2015 17 os melhores atletas do movimento paralímpico de Cabo Verde foram nomeados e eleitos os melhores atletas de Cabo Verde a instituição ganha um certo prestígio o evento o evento decorreu na cidade de Mapute e foi organizado pelo Comitê Paralímpico de Moçambique vamos a mais um intervalo não saia daí chamo-me Souza Camangueira nasci ouvinte mas perdi a audição aos cinco anos depois de ter terminado a escola eu trabalhei para uma associação de surdos de Moçambique e então decidi fundar a TV Surdo onde atualmente sou o diretor-geral queremos que as pessoas compreendam que nós mesmo sendo surdos podemos desenvolver as mesmas atividades que os ouvintes desenvolvem e assim contribuir para o desenvolvimento do país produzimos notícias sobre todos os tópicos com foco especial em questões dos surdos em questões dos surdos os surdos temos a filismina base que é a editora de vídeos Beatriz Majop é fotógrafa e jornalista trabalhamos todos os surdos antes os colegas eles não tinham não tinham nenhuma experiência no uso de computadores começaram quando entraram aqui na IREX iniciaram o seu curso aqui foram formados aqui aprenderam a usar o computador a editar vídeos e a escrever um texto agora eles já sabem alguma coisa não de forma profissional mas estamos a crescer nosso objetivo é ter televisão para surdos em todas as províncias que possam produzir programas para si mesmas e obtermos muitas visualizações para que os ouvintes possam perceber quem é a pessoa surda precisamos de oportunidades e mais oportunidades e termos mais informação para compreendermos o mundo por essa razão criamos a TV surdo para que as pessoas abram suas mentes e se informem por isso nós a TV surdo estamos aqui estamos na terceira e última parte do programa da TV surdo o segundo bloco foi dedicado ao desporto onde destacamos a formação de delegados provinciais do Comitê Paralímpico de Moçambique noticiamos também a exigência imposta pela Federação Moçambicana de Futebol para que clubes do Moçambola tenham escalões de formação na rubrica mais vida vamos saber o que os telespetadores acham do programa da TV surdo o mais vida desta edição procuramos perceber qual é a avaliação dos telespetadores a nível da cidade da Beira vejam o que eles dizem em relação ao programa mais inclusivo de Moçambique eu num dos dias estava a cozinhar e o meu pai viu o programa da TV e viu que tinha lá um intérprete de língua e sinais mandou uma criança para me chamar e a criança veio a correr e disse que o papá está a chamar eu deixei de cozinhar fui ao encontro do meu pai e vi na televisão um programa com o intérprete de língua e sinais fiquei muito admirado o programa estava super bom muito bom e eu gostei muito do programa TV Surdo pela primeira vez assiste o programa TV Surdo assisto assisto até inclusive assisto com meu filho de dois anos de idade sim o que acha do programa é é o seguinte eu gostei da iniciativa é uma coisa muito bonita porque parecia que estavam excluir os deficientes né posso assim explicar porque antes o programa só era só para os que falam os que veem e os que não os que usam gestos em suma os surdos os mudos os surdos sentiam-se um pouco excluídos digo isso porque eu tenho um sobrinho que é mudo então na altura que ficávamos assistindo televisão ele ficava sem perceber ele ficava sem perceber então ficava assim a olhar só então com essa iniciativa da tv surdo foi uma coisa muito boa o que acha do programa acho bom por isso que eu escrevi eu escrevi porque eu gostei do programa fez muita história que me abalou mesmo por isso que eu fiz aquela escrita existe sempre o programa tv surdo é um programa que está mesmo para ajudar os jovens na verdade eu acho que é um programa que estava a faltar para aqueles que são jovens porque se sentiam até certo ponto discriminados porque a nível das televisões não existia um programa específico para eles com esse programa até certo ponto eles se sentem mais inclusivos naquilo que são as redes de comunicação social acompanhamos as declarações daqueles que são os amantes os telespectadores assíduos do programa da tv surdo para si que esteve na nossa companhia o nosso muito obrigado nós voltamos daqui a sete dias até lá queremos continuar a crescer por isso 2019 vai ser um ano de muito mais esforço conheça a seguir os sinais dos animais domésticos olá bem vindo a aula de língua de sinais de moçambique conheça os sinais dos animais domésticos vaca cabrito cabrito porco pode dizer sozinho não se esqueça de exercitar em casa até o próximo programa visite as nossas páginas online do facebook e youtube e continue a aprender a língua de sinais nós ficamos por aqui temos próximo encontro marcado para daqui a sete dias e aí e aí e aí e aí